MÚSICA 3, 2, 1... Não sai da zona de captura, mesmo que isso não te deixe realizar novas conquistas. Você é implacável, camarada! Uau, camarada! Você tá mandando ver! Vamos à casa! Eu sou um diabo! A zona de captura tá mudando e deslocaliza a zona. Estamos aqui na zona! Vamos ao zoeiro! Tô na de captura e mudando. Eu tô só um fiado! Tô na de captura e começando. Vamos capturando! Atenção! 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 Eu acabei de colar o meu inimigo! Atenção! 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 O que é isso? Obrigado! o 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